Jornal Tribuna da Região Desempenhamos aqui ao longo desse primeiro mandato Ao longo desses três primeiros anos Uma política de ser uma oposição construtiva Mostrando ao Piauí o que pode ser melhorado no Estado Criticando evidentemente de forma muito coerente As ações erradas que nós entendemos erradas do governo do Estado E também fazendo as propostas que nós achamos necessárias Para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo É esse o nosso rumo, o nosso trabalho, a nossa determinação Dizendo que o Piauí precisa mudar Precisa mudar a forma de administração Já que está com muito tempo da mesmice E que só muita conversa, muita conversa mole Mas que o povo do Piauí já está começando a entender Que precisa cair a máscara desse governante Do governador Welton Dias Que tem trazido apenas muita mídia para o povo Mas aí, para quem está me vendo através desse grande jornal Da nossa querida região sul do Piauí Eu quero fazer aqui um desafio A você cidadão de qualquer município aí da região Me aponte uma obra significativa Que o governador Welton Dias fez nesses últimos três anos Nesse seu mandato, o último agora Uma obra em seu município que realmente tenha beneficiado a população Principalmente a população mais pobre Desafio a quem que me aponte Uma obra que tenha melhorado a qualidade de vida do nosso povo Portanto, o governador Welton Dias está apenas passando por esse governo Tirando muito proveito Mas não está trazendo nenhuma obra significativa Que mude Que altere a vida do povo para melhor Deputado, continuando aqui Agora vamos lembrar aqui Sobre os prováveis candidatos Sobre a situação eleitoral do Estado Como é que se... Pois é, nós estamos aqui acompanhando Já nessa reta que está começando As definições de candidaturas Tanto candidaturas majoritárias Para governador, para senador E também a questão dos deputados federais E deputados estaduais Que é o mandato parlamentar Nós acompanhamos com muito cuidado Com muita atenção Estamos observando aí Tem o candidato oficial do governo Que é o atual governador Que desde o primeiro dia que assumiu Já começou a pedir votos Para essa eleição E que portanto Agora no início desse trabalho eleitoral Claro, é lógico que Aponta ainda como nome Segundo Elton Dias, o governador Que desde o primeiro dia que assumiu o governo Está em campanha para sua reeleição E é lógico que por isso Em consequência disso Eles têm apontado ainda Com um pouquinho de preferência Acima dos outros Mas o povo do Piauí Está começando a compreender E entender Que a falácia do governador Só o bate-papo Só a conversa mole Isso não leva a nada E aí eu reporto aqui Desafio a qualquer piauiense Principalmente aqui na região sul Aí do estado do Piauí Que aponte uma obra significativa Que tenha trazido O Elton Dias Para o estado do Piauí Aí para a sua cidade Que tenha melhorado A qualidade de vida do povo O que tem muito São prefeitos E vereadores E lideranças De baixo do braço Com a pasta Cheia de autorização Do governador Mas sem viabilizar Nenhuma dessas promessas Então o povo cansa As lideranças já cansaram O povo está entendendo Que o governador O Elton Dias Já está No fim de um governo Fracassado Que só Apenas muita falácia Muita mentira Muita conversa E que com isso Nós entendemos Que a candidatura De oposição Que desponta hoje Aqui com o nome Do deputado Luciano Nunes Já trabalhando Lutando Se apresentando Jovem Sem nenhuma mácula Sem nada Surge em seu nome E que tem aqui Trazer para o Piauí Uma perspectiva De uma administração Renovada Com muita determinação Com novo estilo Administrativo Principalmente com planejamento E nós temos a convicção Que o povo do Piauí Vai conhecer E conhecer bem O nome de Luciano Nunes E nós vamos caminhar Junto Para a vitória Do povo do Piauí Está certo, deputado Muito obrigado aí Pela sua participação No jornal Tribuna da região Até a próxima Muito obrigado a você E parabéns a esse grande jornal